Olha, são 7h44, uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode beneficiar cerca de aproximadamente 100 internas do presídio feminino em Sergipe. Com a concessão de habeas corpus coletivo, a Secretaria da Justiça está aguardando notificação do Tribunal de Justiça do Estado sobre a decisão do STF. Acompanhe na tela e eu já volto com o presidente da OAB. O Tribunal de Justiça de Sergipe tem um prazo de 60 dias a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal para que as Secretarias Estaduais de Justiça dêem cumprimento ao habeas corpus coletivo para mulheres presas provisoriamente, gestantes, com filhos menores de 12 anos ou portador de alguma necessidade especial. Acontecerão alguns casos em que o próprio juízo ou o próprio tribunal fundamentará a necessidade da manutenção da presa no sistema prisional. Então nós da Secretaria de Justiça iremos aguardar a decisão do Tribunal de Justiça local e da Justiça Federal para dar cumprimento a todas as determinações judiciais. Hoje no sistema prisional feminino em Sergipe existem 239 internas no Prefem, Nossa Senhora do Socorro. 107 delas têm filhos até 12 anos de idade. 5 têm crianças com necessidade especial. 9 mulheres estão grávidas. Ou seja, quase a metade pode ser beneficiada com a decisão do STF. O Prefem hoje tem 175 vagas. No momento há cerca de 64 mulheres a mais que a capacidade. Apesar de existir um número maior de internas do que a capacidade, é uma das unidades prisionais onde se desenvolve o maior número de ressocialização das internas. Obviamente com a concessão do habeas corpus coletivo, essa situação irá ficar um tanto quanto mais favorável porque a quantidade de internas beneficiadas trará a capacidade, compatibilidade com a capacidade do presídio. Objetivamente falando, em relação a questão dos requisitos preenchidos pelas internas, hoje nós teríamos cerca de 122 internas que preenchem esses requisitos. O que causa preocupação por causa desse habeas corpus coletivo, é que a maior parte das mulheres presas aqui em Sergipe é detida pelo tráfico de drogas. E com esse direito à liberdade delas, há um receio de fortalecimento do tráfico através das mulheres. Situação que o secretário estadual de justiça, Cristiano Barreto, tranquiliza. Crimes que são praticados com violência e grave ameaça, assim como aqueles que são praticados contra familiares. Essas mulheres, elas não serão atendidas pelo habeas corpus coletivo. Em relação a questão do tráfico, da reincidência do tráfico, da periculosidade dentro da cadeia de investigação de uma quadrilha de tráfico, obviamente que o juiz poderá fundamentar a necessidade de manutenção. Então se o juiz entender que aquela cidadã que foi presa precisa ser recolhida ao sistema prisional, ele fundamentará e encaminhará para o presídio.